Olá, infantil 2, tudo bem? Vamos aqui, ó, a meta do dia 16, a nossa atividade, tá bom? Olha aqui, nós temos esse poema que nós vamos trabalhar a semana toda, que é a casa e seu dono. Nesse poema, nós temos dois bichinhos aqui, ó. Essa casa é de caco, quem mora nela? É? Quem vocês acham que mora nela? Barata? Macaco? Vamos ver aqui, olha lá. É o macaco! Agora vamos escrever macaco aqui? Macaco, macaco começa com a letra M, ma, a letra M com A, ma, ha, a letra C. C com o quê? Maca, a, macaco, ó, o C, macaco, a letra O. Muito bem, para quem adivinhou. Agora, voltando aqui, ó. Essa casa é de lata, quem mora nela é a quem, vocês acham? Macaco, macaco, a barata, vamos ver, olhando aqui, ó, é a barata! Vamos escrever agora aqui, barata. Barata começa com a letrinha B, B com A, barata. R, ó, R, barata, ó, R, barata, ó, T, ó, T, T com A, barata. Muito bem, para quem adivinhou, macaco e barata. Olha o segredinho aqui, ó, macaco, macaco, se você tira a letra M com A, fica caco, tá? Voltando, caco, o caco aqui da nossa atividade, ó, caco, colocando macaco. Aí vocês vão pintar, ó, escrever aqui, ó, na linha macaco e na linha barata. Então, macaco e barata, pinte os desenhos com capricho. Um beijo!